Bom, e faltam pouco mais de dois meses para o 13º salário cair na conta. Isso mesmo, um grande alívio, né? Para muita gente, inclusive. Mas nessa época tem muito trabalhador que já começa a pedir o adiantamento do salário extra para poder ajudar nas contas de casa, porque a crise não está deixando ninguém solto, né? Está pegando todo mundo de jeito. Mas será que realmente fazer isso é uma boa? É o que a gente vê agora na reportagem. Quando voltou de férias em junho, Elisângela não pensou duas vezes em pedir o adiantamento do 13º salário. Afinal, estava sem dinheiro. Em situações como essa, ela sempre pede, porque precisa aliviar o orçamento no final do mês. Porque as contas não param, então... E tem essa possibilidade de quando a gente volta de férias, a gente volta sem dinheiro, então, de pegar a primeira parcela do 13º. Outras pessoas também não veem a hora do benefício chegar. E quase sempre, eles já têm um destino certo. É documento de carro, moto, né? Põe as contas de dia e o que sobra a gente guarda para o Natal. O 13º salário é um direito garantido do trabalhador e deve ser pago metade até o mês de novembro. A segunda metade deve ser paga até o dia 20 de dezembro. Quando se fala em dinheiro extra, principalmente nesses momentos de crise, todo mundo se anima, não é verdade? Mas será que vale a pena, em qualquer situação, pedir o adiantamento do 13º salário? Para esse contador, nem sempre é um bom negócio. Se eu for utilizar para comprar, por exemplo, uma coisa de consumo, não é interessante. É preferível que você segure mais três meses, por exemplo, receba esse valor na época e consiga negociar até com desconto. Esse é o objeto que você deseja comprar. A melhor forma de controlar os gastos e evitar ficar refém do 13º é a organização. O essencial nesse caso é a planilha. Trabalhar com planilha, onde você possa colocar todos os seus gastos, todos eles, né? E comparar com a sua receita, né? E no final do mês ter esse resultado. Só você colocando na ponta do lápis, na planilha, você consegue saber onde está tendo a vazão, onde está o buraco do seu orçamento, né? O ideal teria que ser isso para não ter que usar desnecessário o 13º. Mas caso seja realmente necessário para cobrir alguma despesa de forma urgente, é sempre melhor pedir o adiantamento para a empresa ao invés dos bancos. Se a política da empresa for de estar liberando assim que o funcionário peça, seria interessante, porque você vai fugir dos juros do banco nesse caso. Porque o empréstimo do 13º, ele é menor a taxa de juros. Pedir adiantamento do 13º só em casos extremos, contas que os juros vão ser acima do que o dos bancos. Exatamente. Para quitar dívidas que você contraiu e que não está conseguindo pragar. E esse valor do empréstimo pessoal do 13º, por ser um juros menor, compensa, compensaria nesse caso.